Mas bom, companheiros, para a gente finalizar aqui, vou passar para o Vicente com uma nova matéria, para a gente poder finalizar bem aqui o programa, que é uma situação na USP, né Vicente? Agora tem escala, tabela de cores na USP para definir quem que vai fazer cota, quem que não vai, como é que está isso daí? Eu vou dar uma notícia assim, mais ou menos, assim, pelo que eu fiquei sabendo, né? A USP, assim, ela tem diversos fóruns de discussão, né? Que transita lá pelos professores, né? E você tem, assim, diversos tipos de fórum, né? Então, eles abriram agora um fórum para os professores titulares da USP. O professor titular da USP é aquele que está no mais alto grau da carreira, né? Há pouco tempo atrás, assim, se você tivesse um titular num departamento, né? E todos os demais professores fossem doutores, ele poderia ser chefe de departamento para sempre. Porque eu me lembro, assim, você tem o titular, o livre docente, e para eles abrirem mão desses cargos de chefia, eles assinam um documento. Aí o doutor pode assumir, né? Então, esse seria, em princípio, o fórum daqueles professores que teriam uma experiência maior com a universidade, que teriam mais produtividade, teriam estudado mais, enfim, seriam isso, né? Então, você esperaria uma discussão que fosse, pelo menos, uma discussão inteligente, que ela fosse produtiva. Pois bem, quando foi discutida a questão dessa tabela de cores, né? Porque eles querem evitar a falsidade ideológica na hora da pessoa fazer a declaração, né? Então, a pessoa é branca, ela declara que é negra, né? Aí ela entra numa cota, ela declara que ela tem um rendimento baixo, então ela entra na cota social, enfim, nas diversas cotas que há aí na universidade. Então, a discussão começou assim. Primeiro, um falou que não havia raça, que a raça é só a raça humana. Aí, depois, entra um, que acho que é um professor da sociologia, e aí começa. Não, a raça é social, aí dá uma bibliografia, quer dizer, trata aqueles colegas como se fossem orientando os deles, né? Passando a bibliografia, dando aula. Eles não conseguem discutir. Cada um dá uma aula daquilo que lhe apetece. Aí, de repente, aparece um que fala assim, olha, essa história de raça no Brasil não tem cabimento, porque se você pegar o DNA de qualquer um, você vai encontrar um que tem tantos por cento de negro, tantos por cento de... Enfim, é uma discussão totalmente idiota essa daí, né? Ela vira uma tolice parlamentar, né? Porque ela não chega a lugar algum, é um fórum que não serve para nada. A questão é a seguinte, o que tem que ser discutido na Universidade de São Paulo é a eleição direta para reitor, tá certo? Porque enquanto você tiver essa questão do reitor ser determinado pelo governador, continua com essas discussões idiotas. A discussão fundamental aí da universidade seria você ter uma eleição paritária, né? É proporcional e que tanto o aluno quanto o funcionário e quanto o professor pudesse concorrer para o cargo de chefe de departamento, diretor da faculdade e de reitoria. Enquanto isso não acontecer, não vai haver uma democracia na USP com cota ou sem cota, tá certo? E é essa a situação que eu vejo ali. Essa história de cota, ela não pode ser discutida assim de uma maneira leviana. A primeira questão é a seguinte, isso está funcionando, né? Como é que isso está acontecendo aqui no Brasil? E outra, eu já participei de o que eles chamam de comissões de cotas para avaliar como é. Por exemplo, como é que funciona uma cota indígena? Não adianta você dar uma cota, assim, tantos por cento para você colocar a comunidade indígena, porque, assim, muitos deles não falam português. Então, como é que ele vai ter acesso à universidade, né? Para vocês terem uma ideia, parece que há um doutor em linguística no Brasil que é índio, né? Então, quer dizer, essa discussão é uma discussão bastante enviesada, né? Ela acaba sendo mais uma discussão inútil, né? Que circula na universidade e as questões fundamentais, elas não são resolvidas, né? É mais ou menos isso. Essa história de tabela de cor, isso daí não tem solução, tá bom? Isso é uma solução, uma discussão bizantina, né? Discutir, assim, o sexo dos anjos. Aí, passou a palavra. É, perfeito, companheiro, exatamente. E a gente, da Aliança da Juventude Revolucionária, né? Defende aí o fim do vestibular, que é a única maneira aí de você garantir o livre acesso das pessoas à universidade, de você, de fato, garantir que a população pobre, negra, etc., possa ter acesso ao ensino, né? De todas as pessoas... Não existe mesmo essa história do vestibular. Desculpe, Isadora, interromper, mas o... Quando ele estava vivo, né? O Milton Santos, ele já falava contra isso, contra o vestibular. E ele fazia uma questão, né? Para os professores da Faculdade de Educação da USP. Será que eles não têm uma solução para acabar com o vestibular? Não seria esse o motivo de uma tese, né? Então, a tese sobre isso, como é que está essa discussão, né? Porque dá para fazer sem o vestibular. Aí, toda essa questão de cotas, tudo isso, acaba sendo superado. Mas isso, parece que o pessoal não quer discutir, né? Acabar com o vestibular, acabar com essa administração castrense da universidade. Aí, Isadora, passou a palavra, desculpa. Não, imagina, eu só ia comentar que é pura demagogia, essas discussões de cota e tal. Para falar mesmo de livre acesso, que é o fim do vestibular, ninguém fala nada. Imagina você ter livre acesso à melhor universidade do país. Não é um absurdo, né? Então, vamos ficar aí falando de cor, vamos ficar fingindo que nós nos importamos com acesso à universidade e nunca, de fato, colocar o debate que resolveria as questões do acesso. A gente estava falando dos médicos. Vamos ver na Faculdade de Medicina da USP, lá na Pinheiros, qual é a cota. Vamos convidar um médico de lá para trocar uma ideia aqui com a gente, vamos ver se o cara topa vir para falar sobre essa questão ali. Eu duvido que eles venham. Pois é. Eu duvido que eles venham. Obrigado.